Olá, Beeper, tudo bem? Luiz Dickmann aqui falando e hoje o negócio vai ser bem rápido para você. A gente vai falar um pouquinho do site do Beep, o que tem no tal do grupobip.com.br. Então você vai lá aqui, você entra www.grupobip.com.br e você vai cair na nossa página principal. Você quer saber o que é essa sopa de letrinha? O que esse monte de Beep tem aqui? O que serve para você hoje? O que você pode fazer a partir de hoje para estudar cada vez mais? Então eu vou te mostrar rapidamente cada um dos itens, cada uma dessas ferramentas para o seu dia a dia. Então vamos lá, você entra aqui e você vê os cursos em destaque. Um Masterclass de Atualização Psiquiátrica, que é feito entre o BIP e o CEP da Unifesp. uma junção de nós dois e é um evento beneficente, que a gente pega todo o recurso da indústria farmacêutica e doa diretamente para o Centro de Estudos Paulistas de Psiquiatria, que é quem coordena e organiza ali junto o Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Ou seja, todo o dinheiro de patrocínio de indústria farmacêutica vai para ensino, assistência e pesquisa e não tem nada a ver com o BIP. O BIP organiza, faz as aulas, coordena, participa e doa essas aulas e a gente faz com que todo mundo tenha acesso a todos os anos passados. Ou seja, quando você se matricular aqui em Masterclass 2023, você vai ter acesso ao 2019 na íntegra, 2020 na íntegra, 2021, 2022 e o desse ano, que vai ser dia 10, 11 e 12 de agosto. Ah, Luiz, eu queria ver mais coisa no Masterclass, entra aqui no site masterclasspsiquiatria.com.br que você vai ver. Compre agora sua inscrição presencial, online, quer ter acesso às aulas dos anos anteriores, diferenciais, quais são os preços. Lembrando que cada mês vai tendo viradas do pacote para a inscrição desse nosso evento, que é beneficente. E aí você pode acessar também o nosso Instagram, seguir a gente lá, ver quem já deu aula, puxa, muita gente, quem já patrocinou, tudo que tem na família BIP. E essa é a família BIP, pessoal. A gente tem o BIP Care, que é um serviço para 12, 13 mil alunos de medicina, não só de identificação e prevenção de doenças psiquiátricas, mas mudança de cultura de saúde mental nas universidades, começando com um grande grupo, o Inspirale, que tem 14 instituições de ensino superior na área de medicina. O BIP-A, que é o nosso projeto para infância e adolescência. O BIP-Cast, que é o nosso podcast que você pode encontrar no YouTube e na íntegra. Já estamos na sétima edição. Paper Storm, que a gente revisa, papers de ciência. Ampsia, Academia Nacional de Psicologia. Assina lá, vai lá no Instagram. A gente junta uma equipe fantástica de psicólogos e psiquiatras para falar sobre esse importante tema, a intersecção dessas duas áreas. O Masterclass, que é isso que eu estou mostrando para vocês. O Revisa BIP, que eu vou mostrar para vocês, que é o cursinho preparatório para provas de psiquiatria e para provas GR4 e para treinamento de raciocínio clínico no nosso dia a dia, dando toda a formação em cima do DSM-5. O BIP News, que é o nosso newsletter. Assina aí, você vai receber toda semana gratuitamente. 20 mil BIPers já recebem informações fresquinhas para o seu dia a dia. O BIP Prime, que é o coração do BIP, onde tudo nasceu, que tem aí, junto com o professor Stefan Stahl, a junção do portal do Neuroscience Education Institute, que é esse neiglobal.com. Ou seja, todo mundo que assina o BIP Prime tem direito a acessar aqui o neiglobal.com gratuitamente. Ou seja, vai poupar os 300 dólares que gastaria para assinar diretamente o Instituto. Ah, mas eu quero ver tudo em português. Então não tem problema. Volta para cá no nosso portal de conteúdo e você assina o BIP Prime, que é esse nosso pacote super completo de aulas, mais de 2.500 horas de atividade. Esse aqui é o nosso Lifelong Learning, ou seja, o nosso aprendizado ao longo dos anos. Então você que está prestando prova, se preparando, você pode fazer o Revisa BIP Prova Prática, Revisa BIP Extensivo e Intensivo, que está sendo coordenado pelo Claudio Gaspar, Felipe Lobo e o professor Daniel Vasques. Então tem o Extensivo e Intensivo. E se você está na dúvida, quer saber como é que é essa aula, como é que essas pessoas dão essas aulas, vem aqui, free trial, não se comprometa com nada, assine e veja a qualidade por você mesmo. E lembre-se, o seguinte, tem muito mais coisa, pessoal. Quem assina aqui o BIP Prime tem todo um conteúdo de aulas inéditas, tem um grupo exclusivo de WhatsApp, onde tem discussões de caso clínico e informações adicionais que não estão nos grupos todos. Mas lembre-se, todos os grupos do BIP, todos os dias, nós temos os grupos gratuitos. São 70 grupos de WhatsApp, onde você recebe informação de qualidade, todos os dias, nos horários mais esdrúxulos que muitas vezes eu mando, tá, pessoal? Então aqui você se informa sobre o BIP Prime, vamos voltar lá na Home. Então aqui você pode assinar o Masterclass, que é o nosso evento anual de atualização terapêutica. Você pode assinar o Revisa, Intensivo e Extensivo, ou os dois, que é preparatório para a prova e raciocínio clínico. O BIP Prime, que é a nossa menina dos olhos, é todo o nosso carinho, tudo que a gente produziu ao longo desses anos todos, com exceção do Revisa BIP. O que mais que tem aqui que você pode consumir? Workshop do TIM. Este aqui é um workshop que a gente doa o recurso todos para o Instituto, aqui para o Ambulatório do TIM da Unifesp, Marcos Mecardante, de autismo, de transtornos de neurodesenvolvimento em crianças e adultos. Então a gente se aprofunda no mundo do TEIA e junta recursos aí para esses hospitais públicos que atendem as pessoas gratuitamente, com conteúdo de muita qualidade. Farmacologia BIP Express. Você que quer saber farmacologia, tanto como médico, quanto como farmacêutico, aqui a gente tem todas as grandes áreas, grandes professores dando aula de todas as áreas da farmacologia. Muito bom. Então este é o nosso site do BIP Prime, do grupo BIP. Aqui é para você assinar o Masterclass se você quiser, aqui o Revisa BIP, aqui o BIP Prime e agora a gente entra no BIP Assistant. Bipassistant.com.br você cai aqui e você pode ir para dentro do seu prontuário médico gratuito. Então aqui você tem escalas, você tem, deixa eu tirar aqui, deixa eu ver para não mostrar nenhum paciente. Vou entrar num campo neutro aqui, peraí pessoal. Então olhem aqui rapidamente. Agora eu posso mostrar. Aqui você tem também todas as nossas atualizações, você pode fazer prescrição rápida, você pode fazer escalas rápidas, você pode, deixa eu cancelar aqui para não selecionar, para não mostrar nenhum paciente. Vamos lá, cancelei. Escalas rápidas é muito útil. Você está atendendo alguém, não quer usar o prontuário ainda, mas quer fazer alguma escala, você vai lá. Por exemplo, ah, eu quero ir para a escala, vamos escolher uma aqui, bababá, bababá. HCL32 versão reduzida. Muito bom. Você preenche e você pode copiar ou imprimir os seus resultados e colocar no seu outro prontuário. Mas para que ficar em outro prontuário se você pode vir para uma área que é específica de psiquiatria? Bom, deem o norte aqui dos produtos do BIP. Vamos lá ver o que eu esqueci de falar aqui. O Clube Psy, que faz parte da Ampsi. O BIP Pils, que a gente vai dando pílulas de áreas de conhecimento. Farmacologia Express, já falei para vocês. E a Tri ID, que é a nossa parceira de TI para junto do BIP Care de atendimento de alunos de medicina e identificação. Atendimento de pares, um projeto magnífico. Em breve a gente fala mais coisa para vocês. Então este é o Grupo BIP e tem novidade vindo aí. Espere que em junho de 2023, hoje, olha aqui no meu reloginho. Reloginho, eu estou no dia 22 de maio de 2023, 4h25 da tarde. Ou seja, tem muita novidade para vir por aí. Este era só um jeito de mostrar para vocês o que a gente anda aprontando, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais. Um beijo, um abraço, até mais.